A principal mudança deverá ser a manutenção do benefício por dois anos para as pessoas que conseguirem emprego formal. Hoje, quem recebe o Bolsa Família e tem a carteira de trabalho assinada pode ser imediatamente desligado do programa, dependendo da renda. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o governo está estudando as mudanças que vão ser publicadas até o final de outubro e a ideia é incentivar as pessoas a terem emprego formal. Se ele entrar no emprego agora e formalizar o emprego, ele vai continuar dois anos recebendo o Bolsa Família ainda. E vai ficar com o cartão dele hibernando. Ele não vai perder o cartão. O número do cartão, depois que ele terminar os dois anos do Bolsa Família, se ele perder o emprego, ele volta a receber o Bolsa Família automaticamente. Com isso, acho que a gente vai fazer um movimento gigantesco de formalização do emprego no Brasil, agora a partir do final desse ano e início do ano que vem. O ministro disse ainda que o governo está firmando parcerias com empresas de tecnologia da informação para capacitar jovens beneficiários do Bolsa Família. Eles têm potencial, eles já lidam com o celular, eles não têm oportunidade. Se nós dermos a oportunidade, a prefeitura der um local para montar ali, para fazer os cursos, depois para montar as startups, um lugar para desenvolver a sua pequena empresa, certamente nós vamos ter um caso que dê certo disso vai ser um impulso, um estímulo gigantesco para os outros. O ministro também informou que o governo está fazendo uma operação pente fino no Bolsa Família para garantir que permaneçam no programa apenas as famílias que atendam aos critérios previstos.